é igual estava falando pra vocês pessoal aí quando a cabeleira nascer aí eu vou parar de usar eu estou usando com freqüência nesse óleo no cabelo é porque estava muito já está ficando muito careca mesmo pessoal eu fazia assim dá pra ver o couro cabeludo mas depois desse óleo que estou usando graças a deus está melhorando e eu estou usando com freqüência quando nascer o cabelo nascer direitinho bonitinho aí eu vou estar usando pelo menos uma vez por semana mas por enquanto estou usando quase todos os dias tá pessoal pronto ontem eu retirei ontem eu fui cortar o cabelo ontem deixa eu ver qual foi o horário que eu tirei eu não coloquei quando eu cheguei em casa mas quando eu chegar em casa agora quando eu fui pra casa eu vou estar colocando novamente tá para não estar nascendo aí os cabelos novamente quando nascer todinho pessoal igual falei pra vocês quando nascer mesmo que cobria ali a falha que estava já está quase coberta pessoal graças a deus aí eu vou estar pelo menos usando uma vez por semana para manter né ali o a cabeleira em pé e se não pessoal vai vou terminar ficando careca antes da idade mas que não tem idade né pessoal para ficar careca eu acho que vai de cada um né vai de cada um de cada uma pessoa eu minha família na família do meu pai é tudo cabeludo parece mais um uso né ele todos eles meus tios então e pai meu pai também era cabeludo tá então não sei de onde eu tô ficando careca é porque isso Playplaying né ele ici a eu tô ficando